O que mais de ruim pode vir para a população brasileira desse governo que está aí, além do que a gente já tem? O gás extrapolando cem reais, a gasolina já chegando a sete ou mais, a inflação aumentando tudo no todo o mercado E deixando os pobres mais pobres e passando necessidade Pobre não pode mais fazer feira Pois bem, agora vem mais uns acréscimos Tomar banho gelado porque não é para ligar o chuveiro elétrico Apagar as luzes, dormir no escuro Não usar ar-condicionado, dormir no calor E não usar o elevador Vá usar o elevador, vá de pé para queimar umas calorias Porque o país está à beira de um apagão por falta de planejamento do atual governo Até o horário de verão, que ele acabou lá atrás para fazer média política Dizendo que aquele era coisa de petista, negócio de apagão Agora está precisando de apagão Não fez as lições de casa correta para evitar esse momento que estamos chegando E fatalmente devemos ter apagão no Brasil este ano Porque as medidas preventivas de planejamento Que precisavam ser tomadas Não foram tomadas Porque o governo se preocupa com muitas firulas e coisas sem futuro Brigas desnecessárias e esquece do essencial Que é governar Que é se preocupar com você, cidadão Por exemplo, vai agora um recadinho Você que é bolsonarista Não use o elevador do seu prédio Seja solidário Apague a luz Durra no escuro Desligue o ar-condicionado E tome banho frio Seja solidário ao mito E se você não é Reflita Nas suas próximas atitudes Pelo sim, pelo não Esta é a era